Leão versus tigre. Quem ganharia numa briga? Com certeza essa seria uma briga de gigantes. Nós sabemos que o leão é considerado o rei da selva e sabemos que é impossível algum animal bater de frente com ele. Porém temos um rival bruto e poderoso a sua altura que bate de frente com o rei da selva, o temível tigre. O leão é um animal que pesa entre 190 a 200 quilos e tem o tamanho até 2 metros e meio de comprimento. Ele consegue correr até 80 quilômetros por hora e torna ele muito mais rápido comparado ao tigre. O tigre é um tremendo peso pesado e pode chegar até 310 quilos. E além dele ser muito pesado e dar uma vantagem enorme para ele, ele pode chegar até 3 metros e meio a 4 metros de comprimento. Um gigantesco felino e ele consegue correr até 65 quilômetros por hora. Resumindo.